Dois amigos reagiram a uma tentativa de assalto em Ceilândia. Ao presenciar a situação, dois homens se apresentaram como policiais civis e conseguiram reagir a este assalto. Como é que foi isso, André Laja, com você? Pois é, Moble, uma grande confusão ali. Esse casal de amigos passou poucas boas ali nas mãos de dois criminosos. E vizinhos ali ao lote onde aconteceu tudo isso, filmaram toda essa ação e toda essa confusão. A verdade é que esse casal de amigos estava passando ali na QNM 12, ali pela rua, estavam indo para uma parada de ônibus. Em um determinado momento, o homem quis ir ali próximo ao lote para urinar. E nesse momento que ele foi nesse lote vazio ali, dois homens saíram de lá e atacaram esse homem. Pediram o relógio dele ali e ele acabou reagindo, não quis entregar o relógio. E esses dois caras estavam com uma faca. Então ele acabou lutando ali com eles, conseguiu inclusive tirar a faca de um deles e acabou ali esfaqueando um desses criminosos. Até que, em um momento, esse criminoso acaba fugindo e o outro criminoso estava com a amiga dele. Começou a enforcar a amiga dele. Ele volta ali para dentro do lote e também salva essa amiga dele. Só que nesse momento, nesse momento que ele estava ali lutando para tentar salvar a amiga dele ali, já dentro do lote, chegaram dois caras armados, dizendo ali, se apresentaram como policiais civis ali e conseguiram cessar essa confusão ali. Só que exatamente nesse momento que eles chegam, quem deita ali no chão são os dois colegas, os que eram vítimas do assalto. E aí, os dois criminosos acabam fugindo. A polícia civil não encontrou, inclusive, a Polícia Militar, não encontrou, inclusive, esses dois criminosos que fugiram. E a gente tem a informação aí que o rapaz, a vítima, teve cortes nas mãos e foi atendido no local por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para registro de ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia. A faca utilizada na defesa foi recolhida e apresentada na unidade. A gente vai ter aí informações, vai ter um relato que a gente conseguiu aí, um vídeo com o relato da vítima. Vamos ver o que ele diz. Aí eu parei e... Aí na hora que eu fui me... Esse cara falou que ontem o que eu estava fazendo com a máscara na cara. Eu já sabia que eles me roubassem, que eu não ia reagir por causa da menina, né? Aí na mesma hora, eu mandei ele esperar. Aí na hora que eu saí, o bicho botou a faca no meu pescoço. Aí eu falei, ah, pode levar tudo. Aí o bicho pegou meus dois celulares, a carteira e dois cordões de prato. Aí o bicho falou, mas tira o relógio. Eu falei, não, o relógio é essa do meu pai, você não vai levar, não. Aí o bicho com a faca no meu pescoço. Aí eu falei que ele ia levar o relógio. O bicho falou, acho que até é de gracinha, hein? Aí eu falei, não, senhor, pode levar tudo. Menos o relógio, que o relógio do meu pai já morreu, já eu não vou te estragar o relógio. Aí o bicho tentou me dar uma facada, eu segurei a faca na mão. Tomei a faca dele, deu uma facada em um. Aí eu tentei enforcar a menina, eu voltei e deu umas oito facadas nele. Aí chegou um policial mandando ele estar no chão. Eu com a faca na mão, joguei, soltei a faca na mão e deixei no chão. E deixou o ladrão sair correndo. Um correu primeiro, deixou o amigo dele morrer. Aí quando o policial chegou, o outro saiu correndo e eu deixei no chão. Isso, eu segui acompanhando a investigação da Polícia Civil, também na identificação desses suspeitos. Obrigado pelas informações, André Laje. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo aqui no JTL.